Vários projetos de lei foram aprovados em primeira e segunda votação, também no plenário Valdemar Macedo. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, por exemplo, teve aprovada em plenário o aumento de atribuições e prerrogativas. O presidente da comissão, deputado Firmino Paulo do PSDB, comemorou a aprovação. Nós ampliamos a competência da Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública agora irá passar a ser Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado. A Comissão de Segurança Pública antigamente só fazia aquela adequação às políticas públicas voltadas à segurança pública. E agora nós temos ampliado o rol de competências da Comissão de Segurança Pública. Os contribuintes que estiverem em débito com o fisco estadual têm agora até o dia 31 de agosto para acertarem as contas. Mensagem do Poder Executivo, que trata do parcelamento de ICMS e do Refis, foi aprovada tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário Valdemar Macedo. O projeto do Poder Executivo estadual recebeu emendas do deputado João Guideu Souza do PT, líder do governo. A atual lei que está em vigor, ela se vence dia 30 agora, houve aí uma mobilização de vários setores da sociedade para que nós pudéssemos prorrogar esses prazos. Então o secretário da fazenda, junto ao governador, encaminhou para cá uma matéria nesse sentido, prorrogando, portanto, até o dia 31 de agosto. E nesse sentido, nós fizemos uma emenda também a pedido do secretário da fazenda para que nós pudéssemos garantir as negociações em curso das pessoas interessadas que querem parcelar suas dívidas. E o primeiro orador inscrito na sessão plenária, o deputado Joel Rodrigues, do PTB, ocupou a tribuna e destacou ações de saúde na cidade de Floriano, da Princesa do Sul para o município Modelo. O deputado Pablo Santos, do PMDB, também enfatizou ações no setor de saúde na cidade de Picos. Nós temos que tentar melhorar a saúde do povo, nós temos que melhorar o número de cirurgias no interior, com relação a cirurgias de especialidades, a gente tem que melhorar com relação às UTIs também no interior, que na minha região é uma região muito carente, que é a região de Picos, uma macro região que engloba quase 500 mil habitantes, então nós estamos trabalhando para tentar melhorar a saúde, não só da minha região, mas a saúde de todo o estado do Piauí. Energia eólica em fase de teste na cidade de Simões e análise da contratação da Fundação Getúlio Vargas para fiscalizar obras em andamento no Piauí. Foram temas do pronunciamento na tribuna do deputado Rubem Martins, do PSB. A questão das eólicas é com muita alegria, que nós já vimos agora estar iniciando o processo de produção, em fase de teste, mas já vai entrar a energia do Piauí, gerado de forma limpa, que são as energias eólicas lá na Chapada do Ararim, já no Sistema Nacional de Energia. Para nós é importante, só ressaltando, que manifestamos ainda a nossa preocupação na questão das receitas oriundas dessa produção de energia, que não foi ainda dada uma solução. Alertamos o governador Welton Dias sobre a necessidade de um entrosamento político maior com todos os estados, que também estão com a mesma problemática e o mais importante, o município do Rio Grande do Norte, no sentido de procurarmos uma solução. E o deputado Antônio Félix, do PSD, repercutiu a reunião realizada no Tribunal de Contas do Estado para debater a aposentadoria dos servidores públicos. Nós temos várias pessoas do poder legislativo querendo se aposentar, querendo buscar a sua aposentadoria e não está podendo fazer essa aposentadoria. Então, tanto o tribunal buscou esse entendimento com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, o Executivo, através do secretário de Administração, Franzé, e o Mark Stein, do IAPEP, no sentido de encontrarmos uma solução que não vai trazer nenhum prejuízo ao servidor, nenhum prejuízo aos poderes, contanto é que nós temos que fazermos uma solução para os servidores e para a Previdência. No caso do Executivo, ele já iniciou o seu recadastramento de servidores inativos do Estado. Nesse sentido, é uma busca de soluções para a Previdência e servidores que muitas vezes estão buscando sua aposentadoria.